As imagens mostram exatamente o momento em que a ambulância do SAMU sobe a avenida principal. O motorista da moto não respeita o pare. A colisão acontece e o motociclista é arrastado por alguns metros. Foi exatamente aqui, neste ponto que eu estou, que o acidente aconteceu. De acordo com as testemunhas, o motociclista veio daquela direção. Quando chegou aqui, não respeitou a placa de pare. A ambulância do SAMU estava subindo essa avenida, que é a principal aqui do setor. De acordo com o dono desse comércio, que está aqui há mais de 20 anos, os acidentes aqui são constantes, inclusive com vítimas fatais. Sempre tem acidente aqui. A gente já está aqui há muitos anos e já tivemos a infelicidade de presenciar inúmeros acidentes de toda a ordem, inclusive acidente fatal. Apesar da boa sinalização das duas vias do cruzamento, tanto da Dorival quanto da Miranda, ainda assim temos esses problemas. Estamos agora ao lado do local do acidente e essa é a motocicleta que se envolveu na colisão. Ficou parcialmente destruída. Encontramos agora há pouco também com um motociclista de 34 anos. Após essa colisão, ele foi encaminhado ao hospital e já recebeu alta. Sofreu apenas ferimentos leves. Com exclusividade, conversamos com o motociclista. Ele não quis ser identificado e preferiu não gravar a entrevista, mas assumiu que segue sentindo muitas dores. O homem relata ser de Caldas Novas e está em Jatai para tirar um passaporte na Polícia Federal. Entramos em contato também com o SAMU e falamos com um dos socorristas que estava na ambulância no momento do acidente. Ele não quis gravar a entrevista, mas relatou que a ambulância estava indo atender a uma ocorrência quando a colisão aconteceu. Para o comerciante, a solução do cruzamento é um sinaleiro no local. Acredito que essa seria uma boa opção. A autoridade competente pode fazer os estudos e ver o que é mais viável para esse local. Mas na minha opinião, eu acredito que sim. Um semáforo evitaria grande parte desses acidentes que vêm acontecendo. Obrigado. Obrigado.